Olá, bom dia, é o Bom Dia Evangelizar, começando com você nesta manhã de quinta-feira Eucarística. Hoje é dia 20 de maio, estou aqui na Série TV Evangelizar em Curitiba. Estamos via satélite, canal aberto para todo o Brasil, 1.374 cidades no país. Obrigado pela sua audiência. Você estava acompanhando a Santa Mística, direto de Juazeiro do Norte, com o Padre Cício nesta manhã, já iniciando com a Santa Mística e o Bom Dia Evangelizar, veio trazer para você hoje mensagem, dica. O Bom Dia Evangelizar está recheado hoje, tanta coisa que o Frei quer falar com você. Você quer afastar o mal da sua casa, o mal está querendo atingir a sua casa, quer destruir a sua vida, a sua família? Hoje o Frei vai trazer essa dica para você aqui nesta manhã no Bom Dia Evangelizar. Já estou aqui com o meu cafezinho pronto, tudo preparado, um pouco de queijo, um bolo, para que o Frei possa tomar esse café bem gostoso com você nesta manhã, fazendo o nosso bate-papo. E para acolher aqui uma pessoa muito especial, muito amada aqui no programa, aqui todo da TV Evangelizar, hoje pela primeira vez aqui no Bom Dia Evangelizar, o Gil Monteiro. Bom dia Gil, seja bem-vindo. Bom dia Frei, bom dia para todo mundo que está aqui sintonizado com a gente. É um prazer imenso estar aqui nesse bom dia, nessa manhã com você e com todos nós aqui. Que bom, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Quero também acolher o Luciano Tecladista, que nos traz aqui através das suas mãos, fazer com que a canção possa chegar no coração de tantas pessoas. Bom dia, seja bem-vindo também, viu? Gil, você traz hoje para nós, nessa manhã no Bom Dia Evangelizar, para quem está começando o dia, iniciando mais uma manhã, que teve às vezes uma noite insônia, acordado a noite inteira, pensando na vida, nas atividades, pessoas que têm que tomar grandes decisões nessa manhã. O que você traz de música para acalmar o coração? Vamos derramar o louvor. Igual a pecadora perdoada lá, que tinha tão pouco para dar, ela achava que era pouco, mas o pouco dela era tudo o que ela tinha e por isso era muito. É isso que a gente tem que oferecer todos os dias. Mas levantar de manhã e a nossa oferta, por menor que seja, sempre vai ser muito. Então vamos de música. Vamos de música. Derramar meu louvor. Eu juntei meu coração em cada história que um dia eu vivi. Eu não sou alguém que mereça a Tua graça, mas só eu sou. Eu sei tão bem, ninguém mais poderá me salvar. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, Derramar meu louvor, o pouco que eu venho dar a tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Tanto tempo eu esperei a chance de um dia vir te encontrar. Aos Teus pés vim ofertar as lágrimas de quem se arrependeu. Eu guardei pra Ti o perfume da vida que eu jamais usei. Pois ninguém, pois ninguém me amou tanto assim. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, Derramar meu louvor, o pouco que eu venho dar a tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Só quem muito perdoou, entendeu o que é amar. Quem na vida muito amou, aprendeu a se entregar. A Tua morte perdoou, todo o mal que havia em mim. Tua entrega revelou, o grande amor que Tu tens por mim. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, Derramar meu louvor, derramar meu louvor, Derramar meu louvor, o pouco que eu venho dar a tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar o meu louvor, Derramar meu louvor, o pouco que eu venho dar a tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu elevo a minha voz e venho com essa canção derramar meu louvor, Derramar meu louvor, o pouco que eu venho dar a tudo que eu tenho em mim. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo, hoje com o nosso convidado especial, o João Monteiro, nesta manhã trazendo música para que a gente possa começar a nossa manhãzinha aqui no Bom Dia Evangelizar. Eu quero aqui mandar o meu Bom Dia Todo Especial para Palmas Tocantins, que hoje celebra 32 anos, que Deus abençoe essa cidade, que nos acompanhe pelo canal 414, que Deus abençoe pelo canal 17.1, sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar, parabéns a essa cidade, que coisa linda esse rio, essa área verde maravilhosa, que fica aqui o abraço do frio, um bom dia com as bênçãos de Deus. E falar aqui em Bom Dia, com as bênçãos de Deus, nós não podemos deixar de começar a nossa manhã, na presença do Senhor, agradecendo a Deus. Quem são as pessoas que você gostaria de rezar nesta manhã? Você que nos acompanha pelo Facebook TV Evangelizar Oficial, ou pelo Youtube TV Evangelizar Oficial, apresente as suas intenções. O que hoje está acontecendo? Que decisões que você precisa tomar na sua vida, que você pede para São Francisco, ser esse instrumento, esse canal da graça sobre a sua vida. Que São Francisco possa abençoar, você possa ser instrumento da graça de Deus, hoje, por onde você for. E São Francisco, proteja a sua casa, proteja a sua família, você que passa por alguma enfermidade, peça a cura. Nós estamos diante da imagem daquele que nos leva até o nosso Pai da criação, que nos leva até o Seu Filho, Jesus, que cura cada um de nós. E reza junto com o freio. Senhor, fazei de mim instrumento de Vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar o que ser consolado. Compreender o que ser compreendido. Amar o que ser amado. Pois é dando o que se recebe. Perdoando o que se é perdoado. E é morrendo o que se vive para a vida eterna. Amém. Vinde o Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, Vossa Amadíssima Esposa, Vinde Espírito Santo, vinde nosso auxílio socorrer nesta manhã, que esse Espírito Santo possa iluminar as suas decisões. Que esse Espírito Santo, no dia de hoje, seja a sua força, é o parácto, é a realização da promessa do Filho de Deus. Jesus prometeu. Ele nos envia o Espírito Santo para nos defender, para iluminar os nossos caminhos. Nesta manhã, ao invocar o Espírito Santo de Deus, que Ele possa estar em seu coração e em sua vida. Que esse Espírito Santo de Deus, hoje, possa afastar todos os males do seu caminho. Acredite em você. Acredite que é possível a graça de Deus realizar na sua vida. Mas precisa você dar o seu primeiro passo. O passo para o sucesso, através da palavra de Deus que ilumina os nossos caminhos. Iniciar esta manhã com esta bela canção. A mãezinha que nos leva até seu filho Jesus. Confie na mãe, Ele é capaz de proteger você. Está chorando? Está difícil? Nesse momento, se apegue em Deus. Somente em Deus, você vai superar todo o dia de hoje. Eu tenho certeza, que a noite, quando chegar, a noite, você vai agradecer ao Senhor. O Senhor, achava que seria impossível, de realizar. E Deus mostrou para você, que é possível, todo aquele, que crê, que espera. Minha gente, estou com casa nova, né? Vocês já perceberam aqui, tudo muito preparado, com amor, com carinho. Gil, chegou, já inaugurando a casa do Frei, do Bom Dia Evangelizar, né? Nossa, eu estou chique demais, então, hein, Frei? Caramba, é sério que é a primeira vez, que está nesse cenário? Primeira vez. Eita, chique demais, então, hein? Mas tudo isso, graças a você, associado, que faz isso acontecer. Obrigado, por tudo que vocês fazem, por essa obra, de evangelização. E quem vai explicar, tudo melhorzinho isso, uma convidada, mais do que especial, ela começou o Bom Dia Evangelizar, junto com o Frei, uma pessoa que faz parte, dessa obra, que ela vem nesta manhã, ela tem a alegria de acolhê-la. Bom dia, minha amiga L, seja bem-vindo, Bom Dia Evangelizar. Bom dia, Frei, que saudade, de estar presente, aqui no nosso Bom Dia Evangelizar, e hoje, com o motivo mais especial para nós falarmos da nossa campanha de Jesus das Santas Chagas. Meu coração se enche de alegria e de gratidão de poder participar aqui do Bom Dia Evangelizar. E é claro, como o Frei falou, tudo isso aqui só é possível graças a você, que é um associado, uma associada da obra Evangelizar. A você, o nosso muito obrigado. E eu quero falar para você hoje a respeito da campanha de Jesus das Santas Chagas. Estamos na segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas, onde nós contemplamos a Santa Chagas da mão esquerda. Rezamos pela virtude da mansidão. E a sua contribuição desse mês será revertida para as melhorias da rede de rádios Evangelizar. E eu quero lembrar você da importância da sua contribuição extra. Afinal de contas, a obra Evangelizar existe aqui do jeito que você conhece, graças à sua contribuição mensal. Mas para que a gente possa melhorar o nosso sinal, também chegar a cada vez mais lares e lugares, nós precisamos dessa contribuição extra e contamos com a sua colaboração. E eu também estou aqui com um mimo muito especial para te mostrar. Sabe por quê? Porque é esse ícone que você vai receber na sua casa se você participar das cinco etapas da campanha de Jesus das Santas Chagas. Esse mimo aqui foi escolhido pessoalmente pelo Padre Reginaldo Manzotti para ele ir aí na sua casa para você que contribui nas cinco etapas da campanha de Jesus das Santas Chagas. Sabe como vai funcionar? Você precisa ser um associado ativo, fazer a sua contribuição mensal e também a sua doação extra nas cinco etapas da campanha de Jesus das Santas Chagas. Assim, você vai garantir esse mimo. Quero te contar também que esse mimo ele vai ser abençoado no dia da nossa madrinha, no dia de Nossa Senhora do Carmo pelo próprio Padre Reginaldo Manzotti. Ele vai realizar uma missa onde ele vai abençoar todos os ícones que vão ser enviados para as casas de vocês associados, de você que colabora com a obra Evangelizar. E ainda temos uma novidade. Esse ano teremos um trido onde nós estaremos rezando e no dia da festa de Jesus das Santas Chagas nós teremos um momento da entronização do ícone na sua residência. Olha que bênção maravilhosa! Tudo isso para agradecer a você que faz parte da obra Evangelizar. Lembrando que você pode fazer a sua doação extra através do site evangelizareapreciso.com.br também através daquele boleto extra que você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador. Tem o boletinho extra que também foi junto com o calendário ou você pode aproveitar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e realizar a sua contribuição. Ajude a obra Evangelizar a continuar transformando vidas porque Frei juntos nós evangelizamos muito mais. Com certeza minha amiga Ellen o meu cafezinho já está aqui preparado quero deixar você um pouquinho com vontade mas eu quero pedir aqui ao vivo para você manda um cafezinho para o Frei no Bom Dia Evangelizar faz um bolo todo especial lá. vou fazer por aí vou caprichar numa receitinha e vou mandar especialmente para o senhor pode esperar. Olha, eu vou cobrar está aqui ao vivo você falando para todo mundo essa promessa é que realizar. Muito bem minha gente olha, obrigado Ellen por essa manhã vir aqui trazer essa contribuição ajudar que as pessoas possam compreender por que ajuda essa obra né? É um orgulho de fazer parte dessa obra vocês veem todo o cenário do Frei transformado graças a você que nos ajuda vou pedir para colocar do ladinho aqui do Frei o QR Code aproxima o seu celular com a câmera aí próxima ela vai direcionar para que você possa fazer toda a sua doação a sua contribuição de uma forma bem segura minha gente vamos juntos evangelizar cada vez mais aqui no Bom Dia Evangelizar nesta manhã começando com você trazendo música dicas para você viver bem um dia Gil Monteiro hoje é o dia mundial da abelha que ela é responsável por 75% dos nossos alimentos sabia disso ou não? não sabia não sabia não sabia? não sabia e nós temos que cuidar e esse animalzinho que está morrendo através do veneno que as pessoas passam nas lavouras e está destruindo as abelhas isso causa um espanto e também um desespero o que fazer com a situação toda então o Frei trouxe aqui nesta manhã do Bom Dia Evangelizar isso faz parte porque é engraçado é um detalhezinho né mas pô isso é 75% trabalha né nossa já pensou a gente ficaria sem esse bolo sem esse pão de queijo e sem nada né pois é depende da abelha para tudo então então vamos ver a reportagem? bora vamos lá Evangeliza ensina com você Conhecimento nunca é demais e se você gosta de história hoje eu vou te contar como surgiu a atividade que preza e cuida das abelhas apicultura dados históricos revelam que as abelhas existem no mundo há mais de 50 milhões de anos e o mais curioso é que quase não sofreram mutações durante esse tempo na história da humanidade o mel foi uma das primeiras fontes de açúcar para o ser humano por muito tempo as abelhas foram consideradas animais sagrados e eram vistas como símbolos de prosperidade e riqueza o início da atividade apícola foi oficialmente reconhecido no Egito há cerca de 2.400 anos antes de Cristo apesar dos egípcios serem considerados pioneiros por criarem abelhas a palavra colmeia vem do grego apicultores da Grécia colocava os insetos em recipientes como forma de sino feitos de palha trançada que era chamado de como aqui no Brasil a atividade de apicultura já vem sendo explorada desde 1839 por iniciativa do padre Antônio Carneiro na época ele trouxe algumas abelhas da Europa com a intenção de produzir velas para fins religiosos no início a apicultura era apenas uma atividade rústica e o único objetivo da maioria dos produtores era atender as próprias necessidades de consumo no ano de 1967 a apicultura brasileira tomou conhecimento através de pesquisas que as abelhas africanas eram altamente produtivas os estudos pretendiam melhorar a viabilidade econômica dessa atividade no país ao longo dos anos muitas pesquisas foram feitas desde Aristóteles até hoje isso faz com que de fato as abelhas ainda são os animais mais estudados em todo o mundo hoje o Brasil é reconhecido internacionalmente como produtor e exportador de mel orgânico além de própolis, cera e geleia real por conta de alguns fatores na produção agrícola as abelhas se encontram em estado de perigo algumas espécies estão sob risco de extinção global o cenário é tão grave que a Organização das Nações Unidas já alertou para o risco de escassez de alguns alimentos por conta da mortalidade em massa das abelhas no Brasil a previsão é que a população desses insetos diminua em 13% até o ano de 2050 os agrotóxicos são um dos grandes vilões desse desastre ecológico mas isso é um assunto para um próximo Evangelizar Ensina até a próxima muito bem minha gente você viu aí a importância das abelhas você pode rever todo esse conteúdo lá no Youtube TV Evangelizar oficial e o Frei quer trazer para você uma palavra nesta manhã como combater o mal que quer entrar dentro de nossas casas e quer fazer parte de nossa vida se encontra a passagem em Provérbios capítulo 17 versículo 13 olha o que o Senhor vem falar para cada um de nós nesta manhã a desgraça não deixará a casa daqueles que retribuiu o mal pelo bem filho o Frei vai ser bem direto hoje não vai enrolar muito aqui não se você quer o bem para de fazer o mal é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui hoje tem pessoas que rezam pelo bem para livrar os males da vida dentro de casa mas só faz o mal para os outros pensamentos maldosos pessoas que fazem o bem você quer pagar com o mal como é que você quer se libertar isso do seu caminho da sua vida se você está provocando isso na vida das pessoas por mais que alguém tente fazer o mal contra você não queira pagar com a mesma moeda a teologia da retribuição se livra disso se liberte faça o bem transforma é isso que Jesus nos ensinou Jesus tem oferecido o amor a humanidade o tempo todo você é responsável para sua casa possa se tornar um lugar de bênção só acontece o que acontecer porque você permitiu então no dia de hoje se afaste dos males mude a sua atitude tenha atitude a partir dos princípios do evangelho se aproxime mais de Deus que eu tenho certeza que o mal não vai destruir a sua casa eu quero já nesta manhã fazer a bênção da água para que a gente possa abençoar nesta manhã você para o seu trabalho se você não precisa do trabalho para o médico fique em casa acompanhando a programação aqui da TV Evangelizar a minha proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra ó Deus Pai Todo-Poderoso abençoar e santificar essa água assim como abençoar santificasse a casa de Abraão de Isaac e Jacó que desça a vossa bênção em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém tome a sua água abençoada daqui a pouquinho nós temos a Santa Missa aqui no Santuário Nossa Senhora Guardalupe e Jesus da Santa Chaves Gil obrigado por essa manhã estar aqui juntinho cara eu sou teu fã gosto muito das suas músicas de fato as suas músicas me levam a aproximar mais de Deus obrigado por tanto dom tanto talento e como é que faz para as pessoas levar você lá na paróquia levar não show evangelização obrigado primeiro obrigado mesmo é sempre bom ouvir de sacerdote assim né que a gente como leigo consegue alcançar o coração de vocês de alguma forma né que bom obrigado quem quiser ter experiência né de música e quiser me levar para uma evangelização aí na sua paróquia na sua cidade basta me procurar nas redes sociais você vai me achar no Instagram vai me achar no Facebook Gil Monteiro Oficial arroba Gil Monteiro Oficial procura lá ou Instagram ou Facebook vai achar meus contatos vai achar o número de telefone funciona como telefone para ligar funciona como WhatsApp também você não vai falar direto comigo vai falar com o pessoal da agência lá da GBA e aí você pode agendar acerta todos os detalhes e vai ser um prazer poder estar aí na sua paróquia na sua comunidade muito bem minha gente você vai ficar aí com a imagem das ruas do Cianorte com essa bela canção para fechar essa nossa mãe do bom de evangelizar com você Gil pode o choro durar uma noite mas alegria vem com o sol da manhã todo aquele que já semeou com as lágrimas sorrindo colherá o bem que esperou que esperou